Em entrevista ao Lincoln Espírito Santo, o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro Wesley Mendes falou sobre a falta de mão de obra no campo aqui na região sul. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro Wesley Mendes, o apagão de mão de obra para o meio rural é fato em todas as regiões e aqui na região sul é um momento preocupante devido ao início da colheita do café. Mas não é só o café que é impactado. A gente tem esse problema também no dia a dia do outro negócio que é muito presente no sul do estado que é a pecuária leiteira. A gente tem problemas sérios para a contratação de pessoas especializadas para lidar com a pecuária leiteira. Para o Sindicato Rural de Cachoeiro o momento é muito grave por se tratar principalmente de produção de alimentos e uma das alternativas é trazer mão de obra externa. O que nós, o Sindicato Rural, temos que fazer é buscar soluções para que essa falta de mão de obra não seja um gargalo para o crescimento. Óbvio, os produtores rurais querem crescer. Quem planta café quer aumentar o seu plantio de café. Quem está na produção da pecuária leiteira ou em qualquer outra produção rural aqui em Cachoeiro ou no sul do estado quer ampliar a sua produção. Acontece que a mão de obra virou um fator definitivo para você escolher se faz o investimento ou não. Ou seja, o crescimento das cidades e da agricultura e da oferta de alimentos é determinante pela oferta de mão de obra. Então o que nós estamos fazendo para que não haja um gargalo na economia desses municípios e também de Cachoeiro de Itapemirim é buscar alternativas legais para trazer mão de obra externa. O presidente do Sindicato Rural disse ainda que existe uma movimentação para que consigam atrair mais mão de obra para o meio rural e apontou mais uma das principais causas aqui na região. Um dos principais motivos é a realidade, não há como fugir desse diagnóstico, é a política pública dos governos, de todos os governos implantados no Brasil há 30 anos, necessária nesse caso para combater, para apoiar as pessoas que estão em vulnerabilidade social são os programas sociais do governo. Obrigado. Obrigado.